E aí pessoal, tudo certo? Bora começar mais um Orion Time. Hoje para falarmos de por que produzir um vídeo para minha ou para sua empresa. Em alguns vídeos anteriores falamos de vários estilos de produções audiovisuais e a contribuição que cada um deles tem para sua empresa. Por isso a famosa pergunta, por que produzir um vídeo para sua empresa? Essa é fácil de responder. Primeiro que como já falamos muitas vezes por aqui, o conteúdo audiovisual vem crescendo muito e as pessoas vêm se atentando muito mais para um vídeo do que para um post. Além de que, quando a proposta de conteúdo está alinhado com a essência da empresa fica muito mais fácil de alcançarmos o objetivo esperado. Por isso é importante aquele vídeo que falamos sobre roteiro. Se você ainda não assistiu, confira ele aí também. Por hoje é isso. Nos encontramos na próxima sexta-feira. E aí